Salve família, tudo bem com vocês aí? Bom, estou aqui de novo e nesse vídeo aqui eu estou com o jogo Amigos da Fazenda e o objetivo dele é fazer hack de diamantes porém ele é meio, meio trabalhoso, entendeu? então você requer muito atenção e tempo, ele vai demorar um pouquinho mas vale a pena, então vamos embora aqui primeiro nós vamos ter que fazer uns diamantes falsos aqui diamantes falsos sim, você gasta ele, você usa ele mas quando você sai do jogo e volta para o jogo de novo, ele some então nós vamos ter que usar o falso aqui no meu caso para subir até o nível 8, entendeu? que eu vou fazer as tarefas lá, só para eu subir no nível 8 para poder liberar a fazenda comunitária que é lá que nós vamos fazer os diamantes originais os que vão ficar, entendeu? então vamos fazer o falso aqui vamos lá, abre seu game guard aí ele está aí na descrição, só vocês fazerem o download aí clica no jogo Amigos da Fazenda vem aqui na lupinha e coloca a quantidade de diamante que vocês têm que no meu caso é 30 aí vem aqui no tipo, coloca The Word e seleciona a caixinha aqui, o valor é encriptado e clica em Nova Pesquisa pronto, agora vamos gastar aqui para alterar o diamante aqui 29 clica no Game Guard, coloca o valor que tem e filtrar mais uma vez coloca o valor que tem, 28, filtrar uma vez 27, filtrar mais uma vez ainda 26 pesquisar 26, filtrar não, tem que ter menos ainda 25 aqui, na lupinha 25, filtrar tem 6 ainda 6 vou fazer mais uma vez aqui 24 pesquisar 24, filtrar aí vai aparecer esses aqui tem que aparecer dois números iguais aqui que no meu caso é os 24 aqui que é que é o que eu tenho lá e dois ou três números grandes assim só não sei se vai aparecer o mesmo valor para vocês entendeu aí apareceu esses aí você clica em editar coloca um e aperta sim agora é só gastar para alterar aqui alterar o valor ali pronto esse daqui é os falsos é os diamantes falsos agora galera eu vou avançar o vídeo aqui rapidinho deixando correr aí para eu chegar até o level 8 para eu poder desbloquear a fazenda comunitária para eu ir lá fazer os diamantes verdadeiros tá bom e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Cheguei no nível 8 aqui. Já desbloqueei aqui, ó. A fazenda comunitária aqui. Lembrando, mesmo você que tá acima do level 8, é necessário você fazer os diamantes falsos, tá? Não, você não vai conseguir pegar os verdadeiros. Vamos lá. Galera, vai ter um tutorial aqui. Eu vou lançar ele também aqui de novo. Já volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na baleia aqui, tem que aparecer o prêmio aqui. Recompensa de 500, é, ouro e 3, 3, 3 diamantes. Tem que aparecer 503, pra poder dar certo. Então, nós vai ter que ir entregando, entregando, até aparecer esses 503, tá? Eu vou entregar aqui agora. E na hora que apareceu os 503 aqui, eu volto. Aí, galera. Apareceu aqui já, ó. 500, ouro e 3 diamantes. E agora, nós vamos encher todas essas caixinhas. Vamos encher todas. Pronto, enchemos. A baleia vai levar agora. Tá vendo? E agora, nós chamamos ela de volta. Nós chamamos ela de volta, vocês não pegam a recompensa, tá bom? Vocês não pegam. Ela vai estar aqui. Pronto. Aí, agora, vocês vão sair do jogo e entrar de novo. Tá bom? Eu vou sair do jogo aqui, pra poder sumir os diamantes falsos, pra não pegar os verdadeiros agora. Então, eu vou sair e já eu volto. Entendeu? Lembrando, é só dar que aparecer os 503. Na hora que aparecer os 503, vocês pegam, enchem a caixinha. Manda a baleia e chama ela de volta, e não pega a recompensa. Pega e sai do jogo. Eu vou sair do jogo e já volto. Tô voltando aqui. Claro, não esquece de deixar o like aí, cara. Porque deu um pouco de trabalho pra fazer isso aqui, hein. Nós estamos juntos. Vamos lá agora na fazenda lá, comunitária. Pronto. Ah, aqui, o que você gastou com o dinheiro falso aqui, nessa parte aqui, vai manter, entendeu? Então, você pode gastar à vontade com o dinheiro falso lá, que aqui vai manter. Só não na vila lá, na nossa vila, entendeu? Na nossa fazendinha, que não... Que algumas coisas que você for comprar, eles vão sumir. Então, vamos lá. Entrou aqui, veio aqui pra fazenda, clica aqui na caixinha. Vai tá aqui, os 503 pra você obter a recompensa. Abre o Game Guard aí. Vocês vão colocar... Vai na lupinha lá. Vai colocar 500, ponto e vírgula e 3. E vai dar uma nova pesquisa. Pronto, apareceu 229 pra mim. Aí agora nós vem aqui no Game Guard de novo. E coloca só 3. 3 e filtrar. Pronto, apareceu 169. Não tem como ela fazer com tudo isso, senão vai... Dar bug no jogo e vai sair. Então, ela vai fazer o seguinte. Clica no Game Guard, cancela aqui. Vem aqui, não tá esse 100 aqui, ó. Tá vendo? 100 e 169. Clica nele e coloca 5. Clica aplicar. Aí vai aparecer de 5 em 5 pra vocês editar. Entendeu? Aí agora vocês vão editando até achar o verdadeiro 3 ali, entendeu? Até achar o verdadeiro. Vamos lá. Vem aqui no editar. Coloca 1. Aperta sim. Fecha. Fecha aqui e abre de novo. Não tá aqui entre esses 5. Clica na lixeira aqui. E clica reverter e remover. Fez isso. Vem aqui e seleciona os outros 5. Aqui, ó. Selecionou. Editar. Clica 1. Clica 1. Fecha. Fecha e abre. Não tá aqui. Clica na lixeirinha. Reverter e remover. No procedimento. Seleciona tudo. Editar. 1. Sim. Fecha aqui. Fecha aqui. Abre de novo. Não tá aqui entre esses 5. Remove. Reverter e remover. Seleciona o 5 novamente. Vem aqui no editar. Coloca 1. Sim. E fecha. Fecha e abre. Não tá aqui ainda. Remove. Reverter e remover. Seleciona tudo. Editar. Coloca 1. Sim. Fecha. Fecha aqui também. Fecha. Clica aqui. Não tá aqui. Vamos de novo. Remove o 5. Reverter e remover. Seleciona mais 5. Editar. Coloca 1. Sim. Fecha. Fecha aqui. Abre. Aqui ó. Agora sim. Ele tá entre 1 desses 5 aqui. Você vai ficando desde o primeiro. Clica no primeiro. Volta pro valor 3 de novo. 3. Sim. Fecha. Fecha. E abre. Não é esse primeiro. Você já clica na lixeirinha aqui do lado. Do ladinho aqui ó. Tá vendo? Ô caramba. Fica na lixeirinha aqui do ladinho. E remove. Aí o segundo lá. Vem. 3. Sim. Fecha. 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 Aqui a chama. Aí ó. Então é esse daqui ó. Nós vai editar esse daqui agora. Clica nele. Aí você vai colocar 6 número 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nós vai colocar esses 6 aqui. Passou disso. Não vai funcionar. Entendeu? Aí essa vai ser a quantia de diamante que vocês vai ter. Entendeu? Aí assim vocês vai fazendo conforme vai aparecendo 503 lá. Aí colocou aqui o 6,9. Vocês apertam assim. Sim. Fecha. Fecha aqui ó. Aí vai tá aqui ó. 6,9. Aí é só vocês clicar em obter o prêmio. Que tá lá ó. 1 milhão. Agora eu vou gastar aqui pra vocês verem ó. Que tá mais. Vou gastar lá na minha fazenda lá. Vou vir aqui e melhorar. Vai melhorar. Melhorar. Melhorar aqui ó. Esses aqui vai funcionar sossegado ó. Tá vendo? Agora esses aqui você pode sair e entrar que vai tá aqui. Entendeu? Aí caso vocês queiram mais diamante faz o mesmo processo galera. Caso vocês queiram ouro também. Em vez de vocês editar o 500 lá. Ou o 3 lá. Vocês editam o 500. Entendeu? Então é isso galera. O hack tá aí ó. Foi um pouco trabalhoso. Mas valeu a pena. Não esquece de deixar o seu joinha aí ó. Compartilhar. Se não é inscrito se inscreve. Vai me ajudar bastante. Beleza família? Fique com Deus. Tamo junto. Até a próxima videoaula. Fui.